Pra sentir melhor Larguei de mim você Saber que o mundo me dói Mas muito menos quando faz por mim Eu sei Vai ser bem melhor E como pode ser você sem me querer Tua calma dói pro meu bel prazer Te controlo, impulso, expulso Bem como se quis desaparecer Não vai me ver Sem eles, porém Me alegro, enfim Até não mais se compreender Não vai me ver Se torna o meu futuro Sou eu Quem vai cuidar de mim então Pra sentir melhor Vim nas vias correr Meu sangue pesa mais que o poder Escolher dormir e torcer pro mundo sumir Será que é melhor? Acordei com um sorriso e lembrei de você Nem sempre é bom desobedecer E o frio que formiga em meu rosto Quer mais Que permanecer Não vai e vem Sem quem os poréns Me alegro, enfim Até não mais se me esconder Vai e vem Se torna o meu futuro Eu Quem vai cuidar de mim então Quem vai cuidar de mim então Posso cuidar de mim então Posso cuidar de mim então Que permanecer Esse minuto entende Meu som é o mundo Peça É o tempo que vem É isso que vália É isso que vai cuidar de mim. Eu Obrigado.